Acabando cair uma bomba atrás desse brejo, atrás desse brejo, meu Deus do céu, as bombas não param, tá vendo a rua como é que ficou? Não param, as bombas não param, meu Deus do céu, as crianças estão bem assustadas, bem assustadas, de janela dá pra ver, com uma ataca da bomba, caiu agora, agora que caiu. O mais risgado está chegando, vai tirar tudo, escada, 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 a gente tem que esvaziar o medo que eles vão baralhar de novo. Um caso que foi atacado, lá de onde a gente está, bastante gente ferida, dá pra ver aqui, cidadão fazendo ajuda unitária pra resgatar os feridos, um absurdo, felizmente, absurdo. Absurdo, 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 quebra, gravar, registrar tudo que está acontecendo.